Gente, nesse momento estamos aqui em frente à nossa Igreja Matriz e hoje nós tiramos o dia para poder mostrar para vocês a nossa igreja por completo. Nós vamos mostrar a igreja, todas as áreas da igreja. A gente uma vez subiu na torre e, na verdade, hoje a gente quer mostrar por completo a igreja. A gente vai conhecer todos os detalhes da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Bora, Alas, entrando aqui. Vamos começar hoje subindo aqui, ó. Aqui é onde tem a corda que puxa o sino, né Alas? Essa, né, o pessoal quando morre alguém, então quando alguém tem missa, as batidas do sino. Na verdade é aqui nesse local. Vamos subir aqui e agora lá na torre conhecer o alto da torre. Alas, eu acho que nunca subiu aqui. Da outra vez eu estive aqui, mas foi com o Jorge, né? Vamos subindo aqui, gente, nessa área aqui. Isso aqui é muito antigo, né? Muito antigo. E aqui é o local onde tem muito, sabe o que, Alas, isso aqui? Coruja. Olha aqui como é que está isso aqui. Olha. E nós já estamos bem altos. Vamos chegar lá em cima. Vamos lá. Vamos subir. Subindo ainda na área para chegarmos lá na torre. É um local que ninguém sobe, né? Não, daqui nós estamos numa área. Não chegamos lá em cima, mas aqui é uma área que são os pesos do relógio, né? Olha. Vamos subir, Alas. Mais uma. Escada aqui para chegar do lado do relógio, né? Pronto. Já chegamos aqui no lado do relógio e também do lado do sino. Sino tão antigo. Aqui da cidade, né? Aqui, nós chegamos aqui. O Alas fica até com medo que nesse momento ainda tem muitos pombos aqui. E também coruja aqui nesse local, viu, gente? É um pouquinho... É... Meio estranho esse local, mas... Faz parte da nossa matriz, a torre. Esse sino, ele é bem forte. Eu acho que eu conheço várias batidas de sino aqui da região. Esse aqui é o mais forte que eu conheço. Né? É... Alas mostra aqui o relógio, Alas. Esse relógio está parado por falta de peças, né? Os padres, gente, anteriores já procuraram peças para esse relógio, né? Infelizmente, não conseguiram encontrar. Mas isso aqui é uma relíquia, né? Que antigamente, quando chegava em cada hora, ele disparava a hora no sino da igreja. Então, isso aqui é uma relíquia que a nossa paróquia tem... Não sei quantos anos tem, mas esse nosso relógio tem. Nosso negrafista está com medo aqui dos pontos. Não, Alas, que não vai partir para cima da gente, não. Mas está aqui, gente. Olha, mostrando para vocês. Alas, vem aqui. Vem aqui, Alas. Olha, nosso negrafista está com medo, gente. Mostrar também essa coisa é muito interessante. Até hoje, essas radiadoras transmitem aqui, Alas, ó. Essas radiadoras transmitem os sons da nossa igreja matriz. É impressionante a qualidade do som dessa radiadora, ó. Tem radiador aqui, radiador aqui e outra ali, ó. Está vendo? Eu queria que o Alas também dê uma mostrada na vista panorâmica aqui da... Onde a gente está, né? Vocês têm uma noção da altura que a gente está no centro aqui da cidade de Iracema. Vamos lá, Alas, aqui. Bom, gente, saindo agora aqui da torre da igreja, a gente vai agora convidar vocês para poder entrar. Já estamos dentro, né? Vamos entrar e poder conferir aqui a nossa querida igreja matriz. É aqui onde a gente fizemos o catecismo. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Queria que elas me acompanhassem aqui. Que antigamente aqui é onde a gente fazia o catecismo, né? Aqui é a pia batismal. Onde acontecem os batismos, né? As crianças são batizadas. E essa sala aqui, ó, gente. Para quem não sabe, ela é onde aconteciam as preparações para o catecismo. Então, isso para nós que moramos aqui, que estamos perto, tudo bem. Mas quem mora fora, imagina a saudade. E com certeza já esteve aqui fazendo o catecismo, se preparando para a primeira comunhão. Então, isso é uma lembrança. Alisson, vou dar uma saída aqui para mostrar também. fora da igreja, a nossa Praça do Cristo Redentor. Eu queria que o Alisson se mostrasse. Isso aqui no passado, na verdade, eu me lembro como se fosse criança sentado aqui nesse local, onde houve a inauguração dessa praça. Hoje ela está totalmente reformada, foi reformada na gestão do prefeito Zé Juarez. Mas hoje, né? Está linda essa praça. Essa praça, ela fica por trás da Igreja Matriz. Você analisando aqui, você vê que isso aqui fez parte da nossa história. Aqui, esse local na rua aqui que fica do lado do Detran, da cidade, hoje, houve essa transformação, essa mudança maravilhosa que, na verdade, isso aqui foi palco também de eventos que aconteceu aqui na cidade de Iracema. Principalmente aqui pro lado da Praça Cristo Redentor. Vamos voltar pra dentro da Igreja pra vocês poderem conhecer outras áreas aqui da Igreja que é muito importante. é o nosso altar, né, Alisson? Por aqui, Alisson? Nosso altar que é um altar muito bonito. Queria que o Alisson puxasse aí a imagem o altar da Nossa Senhora da Conceição, onde as nossas devoções, a nossa fé vem da nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Vou pegar aqui a chave pra abrir. Eu lhe dei? Não, não. Vamos aqui, abrir. E conhecer aonde é ligado o equipamento de som da nossa Igreja. Deixa eu abrir aqui pra vocês conhecerem o sistema de som da nossa Igreja. Pronto. Entrando aqui na parte de som, esse quarto aqui é reservado para o padre se arrumar, né, se preparar para a missa. E tá aqui o som da nossa Igreja. Essa mesinha é muito antiga, mas muito boa. E o som aí é muito bom também, ó. Saiu o link pra transmissão da rádio. E aqui vários CDs. Canções que a vida escreveu. Padre Zezinho. Gente, muito CD esse aqui. Lembra também Padre Leonardo. Esse aqui eu acho que é uma herança que a nossa paróquia tem de muitos anos, né? Mas tá aí. A gente hoje aqui na nossa Igreja Matriz mostrando a nossa Igreja por completo pra quem nasceu e se criou aqui na cidade. Eu gosto muito de mostrar as coisas de Iracema pois nós temos muitos filhos que moram longe mas que foi criado aqui. Ah, vamos mostrar aqui a lateral. Aqui é uma das laterais da Igreja. Agora, com outra visão, né? Aqui é do lado direito de quem está de frente para a entrada da porta. E aqui do lado esquerdo do lado esquerdo também. E aqui é a área onde fica o João André e sua equipe nas missas nas pregações. Mostra aqui, Alice. Também esse aqui, Alice, ó. A gente não mostrou? Ó. Esse exaltar aí, ó. Mostra aí, por favor. Mostra aqui. Mostra também aqui. Eu queria que o Alice viesse até aqui para você me... Alice não é desse tempo, mas eu me lembro que antigamente aqui nesse local antigamente tinha uma área onde as pessoas ficavam, né? Antigamente tinha aqui uma estrutura até azul de madeira e as pessoas ficavam aqui nesse local, né? Isso acabou. E no teto, gente, antigamente tinha o teto todo feito de de madeira e tinha também a a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Pronto, gente, vamos terminar a nossa matéria mostrando a nossa igreja matriz em frente da imagem de Cristo, né? E também Alice mostrando o altar de Nossa Senhora da Conceição. Essa matéria a gente fez na intenção de mostrar por completo a nossa igreja matriz, a nossa querida paróquia de Nossa Senhora da Conceição para matar a saudade de algumas pessoas que acompanham a TV em outras cidades e está com muitos anos que não vê a nossa igreja. A gente está aqui mostrando para vocês. Pronto, a gente termina aqui nesse momento esperando que vocês tenham gostado dessa matéria que leva para vocês certo? A nossa igreja matriz. A nossa igreja matriz A CIDADE NO BRASIL